O que foi, bebê? Você está dormindo, bebê? Você está dormindo, bebê? Ai... Cara, pense num vídeo cansativo de fazer. Dei de ontem para gravar esse trem, galera. Está louco. Agora eu vim aqui no quintal tomar um cafezinho para dar uma... Dar uma relaxada, né? É, acho que hoje eu vou dar uma volta, galera. Fazer alguma coisa. Ultimamente eu estou ficando tão de furnado dentro de casa, velho. Não sai para nada. Mas é claro que tem que ficar, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Mas dá uma voltinha aí. Usa máscara. Não tem problema, sabe? Uma voltinha de carro. Curte uma música. Tomar um sorvete. Só faltou uma gata do lado. Mas nós não temos mais, né? Minha gata me largou. Mas nós vamos sozinhos mesmo. Tem que aprender a ficar sozinhos também, né, galera? Quando a gente não tem escolha, tem que aprender. A vida é assim mesmo, né? Tudo que eu queria era uma piscina, galera. Bem aqui. Nesse quadrado. Dava para fazer uma piscininha massa, hein, cara? Mas minha avó não deixa mexer aqui na casa? Tudo que vai fazer enche o saco. Ah, não vai mexer nessa casa velha. Vai fazer o quê aqui? Não compensa. Não sei o quê. Fazer uma piscina aqui. Uma churrasqueira ali naquele canto. Uma área de lazer, galera. Pensa, ó. Nossa, uma hora dessa eu estava aqui, ó. Só com os olhos de fora, assim, ó. Eu estava só com os olhos de fora, de boa. Tomando uma cervejinha. Uma coisa boa. Quem sabe um dia, né? Fala aí, galera. Beleza? Já sei que trazendo mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de Brawl Stars para vocês. Então, rapaziada, hoje estou aqui na minha conta secundária, certo? Galera, nossa, hoje a gente vai gravar um vídeo top aqui. Qual que é esse vídeo top, Jota Cebola? Já comecei a partida bem, né? Já comecei morrendo. Enfim, rapaziada. Hoje nós estaremos, né, fazendo todas as missões do Brawl Pass aqui na minha conta secundária. Rapaziada, vocês não estão entendendo o tanto de missão que tem, velho. Mano, mas tem missão para dar com pau. É muita missão, galera. O negócio vai ser o seguinte. Nós vamos fazer todas essas missões, tá? Do passe grátis. Certo, galera? E aí, a parada vai ser o seguinte, mano. Espera aí, deixa eu matar ali. Calma que eu tenho que carregar minha especial, cara. Senão eu não consigo fazer nada. Não adianta. Vamos lá. Vamos regenerar o life. Do passe grátis. E aí, se esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes, eu compro o passe de batalha nessa conta e a gente termina o restante das missões do Brawl Pass, que é o passe já pago, né, galera? Então, bora lá. Puxei os dois ali. Vai, meu time. Vai. Boa, mortes. Boa. Essa partida tá bem acirrada, beleza, rapaziada? Quando eu terminar essa partida, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de missões que eu tô fazendo só aqui nesse Futebrau. Só que eu tô fazendo umas 4 ou 5 missões ao mesmo tempo, velho. Só pra vocês terem uma noção aí da quantidade de missões que tem nessa conta, velho. O bagulho tá tenso. Peguei ali a Nani, beleza. Essa partida tá bem arrochada, ela tá bem difícil. Mas a gente vai conseguir, galera. Vamos que vamos pra cima aqui. Pô, tem missão pra fazer com o Crow, que é um lendário. Aí eu vou mostrar as partidas com o Crow pra vocês. E aí a gente vai indo, galera. E aí, a cada missão, eu vou fazendo a somatória de tickets que a gente vai conseguir, tá? Em todas as missões, contando com o duplicador, com as fichas diárias, com as fichas que ganha nas missões. A gente vai fazer uma soma de tudo pra ver quantas fichas a gente conseguiu no final do vídeo, beleza? Quando a gente terminar todas as missões, obviamente, certo? E aí a gente vai perder essa partida, pelo visto, porque morreu todo mundo. Graças a Deus o nosso Mortis nasceu. Eu tô sentindo que essa partida vai empatar, galera. Ó, eu tô com a minha especial carregada, então pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa aqui agora, tá? Vamos ver o que vai dar, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, JC Billet, puxa. Puxei, rebentei, rebentei, puxei, puxei. Nossa senhora, galera. Respeita a tara do JC Billet, mano. Ó lá, vamos lá, vou mostrar agora pra vocês as missões. Olha o tanto de missão, cara. Ó, quando eu for terminando, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Eu não posso gravar tudo, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né, velho? Vamos lá, vamos voltar aqui ao lobby pra me mostrar aqui no total. Olha aqui, galera. Olha o tanto de missão. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, calma aí. Eita, desgrama. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco missões. Vinte e seis missões, galera. Do Brawl Pass grátis. Agora, do Brawl Pass pago, né, que é o exclusivo, é, a gente tem aqui seis, não, três, quatro, cinco, seis, sete, oito missões, mano. Então, galera, eu terminei a missão com a Tara, agorinha, e já comecei a missão da Piper, que é derrotar 40 inimigos de Piper. É uma missão um pouco difícil, tá, rapaziada? É, mas a gente vai conseguir, com certeza. As missões de Futebrow, eu estou finalizando elas agora. Aí, como vocês podem ver, vai computar lá mais 810 fichas, no total de tudo. Com a minha somatória que eu tô fazendo aqui no computador, já foram mil e setecentas fichas, tá? Mil setecentos e vinte, pra ser mais exato. Aí, agora, galera, a gente vai dar start. É, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer essa aqui, cara, ó. Galera, nessa partida aqui, eu acho que eu matei muito inimigo, véi. Nossa, mas a gente tá chacinando os caras, véi. Pensa na partida que a gente tá arrebentando, rapaziada. Até coloquei aqui pra mostrar pra vocês, pra gente ver aqui ao vivo quantos inimigos eu vou ter matado. Acho que eu matei muito, viu? Olha lá, galera, oito inimigos. Já estamos quase completando a missão, cara. Vamos que vamos. Vamos somar mais esses 40 pontos aqui. No final, eu vou mostrar toda a somatória pra vocês, tá? Beleza, galera. Vocês estão vendo aí que faltam sete inimigos, tá? Então, essa última partida eu vou querer mostrar aí pra vocês, porque provavelmente nós vamos completar a missão, óbvio, né? Se o meu time não trollar, né? Temos um Frank e uma Shelly, então acredito que vai dar bom, mano. Vamos que vamos. Já vamos soltar os tiros de bazuca aqui do meio do mato, mano, ó. Já pra nós ver se nós pegarmos alguém ali, velho, na surdina. Ixi, o problema é que lá tem para, galera. Com o acessório dela, ela vai conseguir ver a gente, né? No meio desse matagal. Olha lá. Olha o cara querendo me achar aqui, mano. Essa rosa tá safada, velho. Olha. Nossa, a Shelly quase tomou, galera. É, não sei não essa partida, hein, gente. Não sei não, mano. Não sei não. Olha, olha, olha. Nossa, mano, eu não tô acertando ninguém. Ai. Nossa, mano, achei ele aqui, cara. Eu não tô acertando ninguém, bicho. Vai, já tô acertando. Billet. Nossa, mano. Tem que derrotar sete inimigos. Ah, não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não. Olha lá, mano. Esse fantasma é bufado desse jeito. Tá doido. Olha lá, não tô conseguindo acertar ninguém, cara. Só na outra parte, moleque lixo. Boa, Shelly. Olha, se eu pegar esse cara aqui, vai dar bom. O negócio é que ele entra pro matagal ali, cara. Não tem o que fazer mesmo. Não tem o que fazer. Ai, mano, eu errei a ult. Nossa, galera. Que moleque ruim, mano. Meu Deus do céu, cara. Não, e eu não tô acertando ninguém, cara. Meu Deus do céu, Billet. Mano, o que tá acontecendo comigo? Caraca, galera. Ainda bem que a Shelly tá carregando nós. Putz grila, mano. Eu não matei ninguém nessa partida, velho. Um, pelo menos. Nossa, eu matei um. Que milagre. Não, vai chover. Nossa, eu nem pra pular. Ah, perdendo. Ah, Carol. Pelo amor de Deus, velho. Pô, eu não fiz nada nessa partida, galera. Vamos lá. Quase que a Shelly ainda conseguiu. Nossa, eu sou uma vergonha. Eu sou horrível. Eu acho que não é completa, galera. Agora eu acho que sim, mano. Vamos ver. Vamos ver. Acabou aqui a partida. Agora o JC jogou bem, mano. Só porque eu não tava gravando, eu joguei bem nessa bosta. Olha lá, galera. Completamos aí. Vamos somar aqui mais 500 fichas. Beleza. 2.340 fichas já foram. Agora eu não vou falar mais a quantidade. Eu vou deixar pra falar só no final agora, galera. Vamos escolher aqui outro Brawler pra gente terminar essa missão do Caça Estrela. Qual o Brawler que pode ser aqui nesse mapa, cara? Bora lá, rapaziada. Vou gravar aqui pra vocês a última partida antes de completar a missão no Caça Estrelas, tá? Como vocês puderam ver ali, o Brawler que eu estou utilizando é o Crow. Cara, não esperava que ele fosse tão bom aqui nesse mapa. JC, por que que ele é bom? Porque a partir do momento que você envenena os inimigos, você revela eles no mato, mano. Olha lá, eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Vocês já devem saber disso, mas eu achei o ponto chave pro Crow ser bom aqui nesse Caça Estrela, mano. A gente já ganhou muitas partidas, tá bom? Olha lá. Tá todo mundo envenenado? Olha lá, tá vendo que eles estão aparecendo, galera? Então isso aí que ajuda bastante, sabe? Mano, muito OP, muito OP. Olha lá, sapecando todo mundo, mano. Então, tipo assim, deu muito certo, cara. Eu nunca tinha jogado de Crow aqui nesse mapa Caça Estrela. Aqui eu jogo mais de Bo, de Shelly, de Bull, né, rapaziada? De Tara, de Piper. Eu não esperava que o Crow fosse bom assim nesse mapa, velho. Achei muito legal, muito legal mesmo. Fora a ultzinha dele aqui, que é brabo, né? Aí você usa aqui o acessório e ele não morre nem com a polícia. É, eu morri, mas eu já tava sem vida, né, galera? Bora carregar a nossa especial aqui novamente, ó que maravilha. Se tiver um bônus time aí que fica top mesmo, mano. Olha lá, ó. Nossa, mano. Vai, caiu na bomba, caiu na bomba, morri também. Mas pelo menos o... É, o inimigo que estava com mais estrelas morreu, tá? Então isso que importa, cara. Vamos lá. Bora incomodar aqui. Eu estou utilizando a primeira Star, tá, galera? Até porque eu não tenho a segunda Star Power aqui desse Crow. Aqui nessa conta, certo? Bora lá. Carreguei minha especial. A impressão minha ou a especial do Crow está carregando mais rápido, cara? Deve ser a impressão minha, né? Não sei, velho. Negócio estranho. Eu acho que é impressão minha, galera, né? Só pode ser. Estou tendo essa leve impressão aí de que está carregando mais rápido esse negócio, cara. Olha lá, está rolando a treta ali. Vamos pular lá no bo... Ó, que nós é abusado, galera. Vocês sabem que nós é abusado. Está ligado, meu parceiro? Vocês estão ligados? É abusadíssimo, pai. Ganhamos a partida. Vamos computar aqui, ó, no PCzeira, mais 500 fichas, certo? Não vou falar pra vocês quantas já foram aqui. Vai ser surpresa no final do vídeo. Vocês vão pirar na quantidade de fichas, velho. Você tá ficando, é maluco. Então, rapaziada, vamos lá. Como vocês podem ver, já estou fazendo aqui missões de combate solitário, tá? A gente vai jogar agora a última partida pra completar a missão do Crow. E já vamos escolher outro Brawler pra gente estar fazendo missões, beleza? Vamos mostrar a partidinha aqui pra vocês. Porque o Crow, né, cara? É um Brawler lendário. Então, eu tenho que compartilhar aí todas as partidas com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos pegar essas duas caixinhas aqui, beleza? Provavelmente a gorducha vai querer vir me roubar. Ela fez foi me ajudar, mano. Obrigado, então. Nós estamos juntos, meu parça. Ixi Maria, doido. Tomou uma rajada do coach ali que machucou, viu, pai? Você é louco, moleque tá com, bolado. Bolado. Matei aqui os dois. Vacilou, né, galera? O cara vacilou, vacilou, perdeu, né? Com nós é assim, tio. Ai! Com nós é assim, é uma pomba. Fício é morrer. Mas tá bom. Fiquei em terceiro, galera. Aí a gente já vai concluir a missão do Crow. E agora vou escolher... Ah, vamos computar aqui. Mais 250 fichas. Beleza? Nossa, mas já tem muita ficha, galera. Vocês vão se impressionar, viu? E aí, galera? Última partidinha aqui pra gente completar a missão com o coach, tá? Vamos pegar aí no total de 750 fichas, meu parceiro. Falar pra vocês que eu tô meio que pena nesse mapa aqui com o coach, velho. Eu tô ruim de mira, rapaziada. Pensa num caboclo que tá ruim de mira sou eu, viu? Mas bora lá, bora tentar, mano. A gente tem que pelo menos ficar em quarto lugar pra poder completar uma vitória lá. Beleza? Bora dar um dano aqui nesse doideira aqui. Aí, um já foi pro saco. Já tamo bolado demais, hein? Já vamos pegar uma poçãozinha do mal, galera. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá. Beleza? Calma, TJC Biolete. Calma, T. Calma, T. Que tá tendo treta, 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 treta. Treta. Vamos soltar a ult ali. Nossa senhora. Nossa senhora. Achei que eu ia tomar pra rosa agora, mano. Nossa, galera. Que ult bonito, hein? Que eu soltei, mano. Saiu torando todo mundo, velho. Cê é louco. Cola, rosinha. Cola com nós que é sucesso, brothers. Ela tá só regenerando o life dela. Ela é safada. Ela é estrategista, ó, galera. Estraterri? Ela está fazendo uma estraterri? Onde você vai se esconder agora, sua vaca? Toma na fuça. Segura o JC Biolete, galera. A mira calibrou. Acho que vocês me passaram uma inspiração aí, mano. Porque foi só eu colocar pra gravar agora que a mira ficou calibrada. Porque tava ruim essa mira, viu? Nossa senhora. Olha o 8-bit. Que safado. Olha que safadinho, galera. Que safadinho. Ele é safadinho. Opa. Beleza. Ganhamos a partida. Vamos pegar aí mais 750. 750. Bora computar aqui, galera, ó. Olha lá. Mais 750. Tan, tan. Pan. Nossa. Mas já foi ficha. Meu Deus do céu. Bora voltar ao lobby aí, ó. Nossa. Mais 1.100, galera. Caraca, será que a gente fez missão? Vamos ver se falta muito ainda, velho. Ó, a gente já terminou bastante, galera. Galera, vamos completar aqui agora todas as missões com a nossa querida Pan, beleza? Cara, a gente fez muita missão aqui com ela. Não, vocês não têm noção da quantidade de fichas que já foi, não, rapaziada. E olha que tem muito Brawler ainda pra gente fazer missão. Nossa, mas o bagulho tá louco. E esse tique-tique bolado aqui, cara, vai morrer. Não tem nem erro. 10 Power Cups, hein, galera, maluco. Aí, galera, tá sabogando geral, velho. Cadê o outro cara? Aqui, onde tá o safado? Que cara safado, mano? Olha, vai me jogar no meio da... Nossa, que é o primo abusado, galera. Vamos lá. Vamos computar aqui, vamos ver qual que foi a última missão que a gente terminou. Mais 500. Beleza. Vamos voltar aqui ao lobby. Vou conferir se tá gravando antes de voltar ao lobby, porque são muitas... Não, vocês vão ver o tanto de fichas, galera. Olha lá. Presta atenção. 1.020 fichas, velho. Já avançamos pro 1.023, galera. Não, e olha o tanto de missão que ainda tem, velho. Não, vambora, vambora. Ah, rapaziada, como vocês podem ver aí, Falta somente uma partida pra gente conseguir aí mais 500 fichas, beleza? Cara do céu, essas missões tão dando trabalho, viu, galera? Conto com o apoio de vocês aí nesse vídeo, deixando muito like. Até pra gente poder também comprar o pacote da loja e adquirir o Brawl Pass aqui nessa conta, abrir mega caixas, né? Então eu conto demais com o apoio de vocês aí. Só tem uma coisa pra falar. Manos do céu, eu nunca consegui tanta ficha na minha vida, cara, no jogo. Mano, é ficha demais, galera. Vocês não estão entendendo não, velho. E aí, buzeira? Vai ficar aí ou vai peitar a favela? Então, tipo assim, galera. Eu conto demais com o apoio de vocês aí, beleza? É, não teve como eu mostrar eu pegando, tipo, missão por missão, porque senão ia ficar, tipo assim, absurdo de grande o vídeo, né, galera? Então, eu fiz a somatória completa aqui, né? Acho que eu vou acabar morrendo pra esse cara, não sei. Não, deu certo. Calma, JC, que é a última partida pra você conseguir completar essa maldita missione. Ainda tem mais alguns Brawlers lá pra... Nossa, o Barley ainda conseguiu, né, matar ali o Daryl, né, galera? Nossa, que legal, cara. Jogou muito esse Barleyzinho. Ainda tem um Power Cub ali no meio da fumaça, mas eu que não vou lá. Então, aqui a gente já tá em terceiro lugar. É, já garantimos aí a missão, beleza? Então, tá suave, cara. Tá de boa. Vamos só dar uma brincada aqui. Ixi, o cara tá com... O cara tá com poção, não tem nem como, né, galera? Não tem nem como brincar. Como eu falei pra vocês, cara, nossa, é ficha demais, velho. A gente avançou muitos níveis. No final do vídeo eu vou mostrar quantos níveis a gente avançou também. Bora somar aqui mais 500. Nossa Senhora, cara. Que tanto, velho. Olha lá, vai lá subir agora as fichas. Muito bom. Estamos nível 25 já, mano. Caraca, no início do vídeo a gente tava nível 11, velho. Lá, rapaziada. Vamos jogar mais uma partida pra poder completar a missão. Aqui com o Danamike. Rapaz, né? Estamos deitando o cabelo de Danamike. Deixa eu ver se tá gravando aqui rapidão, galera. Tá gravando, beleza? Vamos lá. Rapaz, né? Estamos deitando o cabelo de Daina, velho. Tô dando trabalho pros caras, viu? Bom, mas nas partidas que eu tava aqui sem gravar, né? Não sei agora gravando. Porque eu começo a gravar. Tem hora que eu começo a ficar noob, mano. Do nada eu começo a nubar aí, né, galera? Espero que não aconteça isso agora. Vamos ver. Vamos ver de qual que é a da parada. Vamos ver de qual que é a da parada. Já errei uma ult, hein? Tô indo super bem já, mano. Já errei uma ult aí. Já tamo já. Eita, bexiga! Nossa senhora. O cara pegou a bola em cima, mano. Vamos lá. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. O baile não pode parar, mano. Vambora. Ó, já dá aquela explosão básica. Beleza. Dainazinha é muito brabo. Mano, eu e o Brock regaçamos, hein, rapaziada? Aí sim, Brockzera. Boa. Jogou bem, mano. Jogou bem zaça aí, mano. É nóis. Bora explodir esse maluco aqui, que ele tá achando que ele tá na Disney, né? O negócio aqui não é bagunçado não, meu parça. Você me respeita. Respeita o meu Danamark. Respeita a minha história de Danamark aqui nesse Brawl Star. Beleza, meu parça. Beleza. Vamos lá. Explode geral. Show. Beleza. Beto bom. Nossa, mano. O Brock tá jantando os caras, velho. Você tá doido, fi. Bora esperar pra soltar a ult, né? Porque agora os caras tão imune. Boa. Explosão. Explosão. Tchacabum. Explosão. 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 Tô falando que eu tô dando trabalho de Dyna hoje. Vocês não acreditam. Olha lá. Mais uma explosão. Tchacabum. Vencemos a partida. Vamos computar aqui, galera. Mais 250 fichas. Vamos ver. Nossa, mas tem muita ficha. Rapaz do céu. Tem ficha demais, galera. E nós estamos subindo troféu pra caramba, mano. Vamos ver. Estamos nível 26 aqui. Faltam ainda alguns Brawlers. Faltam 4 Brawlers pra gente fazer missão. Então vamos mandar brasa, velho. Então beleza, galera. Olha lá. Vocês podem ver. Falta 4 inimigos. Mas essa partida aqui a gente já completa essa missão também, mano. Então vamos mandar brasa aqui de 8-bit nesse. Caras do céu. Tem tempo que eu não jogo de 8-bit, velho. É um Brawler que eu jogo pouquíssimo, mano. Vocês jogam muito de 8-bit, cara? Eu jogo bem pouco com ele. Não é porque eu não gosto do Brawler, não. É porque, sei lá, mano. Às vezes é que eu esqueço de jogar com o Brawler também. Não sei. Eu lembrei de jogar com ele agora porque tá tendo missão aqui. Porque eu nem lembro, galera. É tanto Brawler que tem no jogo já, né? Que a gente acaba esquecendo aí de, sei lá, jogar com todos os Brawlers. Aí a gente acaba sempre jogando com os nossos preferidos, né, galera? Olha a rajada dele, galera. Olha o dano que tira. Quase que eu matei a Piper com uma rajada, mano. Eu acho que agora vai ser gol, viu? Porque pra segurar essa rosa aqui é brabo. Nossa senhora. Aí, beleza. Conseguimos. Calma, TJC, viu? Letê. Ih, é gol. Ainda bem que eu não preciso vencer a partida. É só derrotar inimigos. Porque se eu precisasse vencer a partida, eu ia ficar brabo, viu? Bora matar a Marniga aqui porque eu acho que não deu 4 inimigos ainda, não, mano. Bora matar, bora matar. Já assassino ainda, vambora. Olha lá. Porque aquele ali eu já peguei, não sei não, não peguei. Peguei agora. Beleza? Bola, JC, bola, JC. Bora, Billet. Vocês gostam que eu falo Billet, né, galera? Vocês acham engraçado, mano? Vocês são comelhos demais, galera. Vocês são comelhos demais. Vem cá. Vem cá, Piper. Olha aqui, Piper safado, falafrado assim. E tipo assim, mano, pra você desviar de 8-bit é muito difícil. Porque ele é muito lento, cara. Esse Brawler parece uma tartaruga, não tem condição. Chuta pra frente, morte. Chuta pra frente. Pelo menos isso você tem que fazer, meu brother. Já que você não tá fazendo nada, pelo menos isso você tem que fazer, mano. Vamos lá, vou botar a torretinha. Ixi, bem na hora eu morri. Eu acho que eu não vou completar a missão, tá, galera? Não vou. Eu não consegui derrotar 4 inimigos, certeza. Vamos ver. Vamos confirmar aqui, vamos ver o que vai dar. Nossa, faltou 1, rapaziada. Putz, grila, velho. Ah, cara, faltou só 1. Bora completar isso agora. Agora ou nunca, brother. Vambora, meu brother. Aí pega e não derrota ninguém. Nossa, eu vou ficar pistola, gente. Nossa senhora. Se eu não matar 1 aqui, pelo menos, eu vou ficar louco. E como vocês podem ver aí, o mapa encurralado já liberou, né? E obviamente que nós já estamos fazendo a missão aqui, certo? Na verdade, já concluímos a do encurralado. Agora aqui a gente vai para o zona estratégica, certo, galera? Eu não consegui terminar tudo ontem, cara, no sábado. Porque, nossa, foi ficando muito tarde, galera. Eu com sono e com fome. Aí eu deixei para terminar o vídeo hoje para a gente fazer um negócio mais legal, mas, né? Então, bora fazer essa última partida aqui com o Tiki, tá? Vou mostrar para vocês. E aí depois a gente vai para o Mortis e Pouco e assim sucessivamente. Tá? E tem aqui a Pan e tem mais essas missões para fazer. Vamos que vamos. Bora lá, galera. Vamos jogar aqui a última partida com o Tiki para poder concluir essa missão com ele, beleza? Pelo menos eu espero, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar. Eu não sei jogar muito bem aqui esse modo, tá, galera? Mas vamos tentar, mano. Vamos que vamos. Bora incomodar. O Tiki é um Brawler muito bom para você poder, como se diz, incomodar os inimigos, né? Ele é chato pra caramba, cara. Eu queria ter a Poder Estrela, mas, infelizmente, eu não tenho. Mas, mesmo assim, ele é bom. O bichinho é brabo. Bora sair para cá, que essa gorducha está incomodando nós. Ih, não. Morreu foi todo... Ih, não. Perdemos. Morreu todo mundo, caralho! Pô, nossa senhora, velho. Ah, já era lá o cara. O que ele fez? Nós rampou todo mundo. O Brock só aproveitou e lutou. Já era. Perdemos já. Para de ficar rampando, filha da... Muleque burro. Para de ficar rampando. Você cai no meio dos caras e eles te matam, seu doente mental. Nossa, velho. Muleque sonso. Caraca, mano. Esses caras são chatos, hein, velho. Vai, 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 ô... Cromática. E sei lá o nome dessa bosta, desse Brawler. Até esqueci o nome do Brawler, mano. Tanta raiva. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ih, beleza. Consegui matar, cara. Nossa, que cagada. Para de ficar rampando nessa... Nossa, mano. Vamos aqui, galera. Bora incomodar. Bora incomodar. Bora incomodar. Bora incomodar. Eu não sei nem onde eu tenho que ficar nessa bosta aqui pra subir porcentagem. Eu não sei jogar nesse mapa, galera. Ah, perdemos, mano. Ah, vai pra... Nossa, mano. Olha lá onde os filhos da... Oh, meu Deus. Eu não posso xingar, cara. Eu não posso. Esse que é o problema, velho. Então, rapaziada. Eu já terminei as missões lá do encurralado, como vocês viram. Acabei de terminar do Zona Estratégica. Terminei a missão do Tiki. E agora estou fazendo a missão do Poco, beleza? Então, tem missão aqui nesse Pique Gema também pra fazer. Pra ganhar 100 fichas. E aí vai ficar faltando só a missão do Mortis, que eu deixei por último, né, galera? O Mortis, aí vocês sabem que é o meu ponto fraco, mano. Eu não sei jogar muito bem com ele. Mas, enfim, galera. Nós vamos tentar, mano. Vamos ver no que que dá aí essa parada, beleza? Bora lá. A gente tem que regenerar o máximo de vida possível aqui, né? Porque é o que pede a missão. Então, bora regenerar. Regenerar a vida é com pouco mesmo, mano. O bichão cura, que é uma beleza. Bichão do Cotezinho, galera. Ah, não, mano. Não miuta sim, cara. Que eu lhe mato, cara. Beleza? Tamo ganhando aqui com tranquilidade. Calma, Nani. Não se estresse, Nani. Calma, mate. Calma, mate. Bora lá. Bora jogar aquela corona. A corona brava do Poquito. El Poquito. Ah, Elvis, pai. Nossa, olha eu fazendo cagada. Olha eu entregando a partida, galera. JC Violet Noob. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, Bibi. Cuidado, Bibi. Bora lá que eu tenho que curar. Eu tenho que curar. Cura, cura. Cura, cura. Lele. Cura, cura. Cura, cura. Isso. Boa, JC. Beleza? 3, 2, 1. E show de bola, galera. Concluímos aí. Acho que vai concluir a missão. Não sei. Vamos ver agora. Nossa, subiu para 551 troféus. Concluiu a do Poquito. Vamos ver lá. Vamos pegar aí mais 270. Beleza. Nossa, mais tem ficha. Meu Deus do céu. Ah, galera. Como vocês podem ver aí, falta só uma partida para eu concluir a missão do Mortis. E eu vos apresento JC Violet Pro Player de Mortis. Aprendam, galera. Eu vou ensinar só dessa vez como é que joga de Mortis, beleza? Não vou ensinar de novo. Então vocês prestem atenção aí, mano. Porque o moleque joga muito de Mortis, véi. Bora lá. Bora pegar as caixas aqui. Primeiro, né? Estratégia JC Violet. Bora lá. De boa aqui. Tranquilão. O Brock ainda deu uma ajuda para nós aqui. Obrigado, Brock. E agora nós vamos matar o Brock. Isso mesmo, galera. Opa! Ele é safado, galera. Ele é safado. Ele é safado. Galera, calma aí que a JC... Mano, a estratégia JC Violet Pro Player Mortis não deu certo, mano. A gente teve uma pequena falha ali. Uma pequena... É... Uma pequena nubada, né? Mano, o Brock jogou demais. Eu não esperava por aquilo. Sério mesmo, galera. Eu jurava que eu ia conseguir matar ele, mano. É, nenhum desses Brawlers aqui dá para me peitar, né, mano? Se eu peitar o Derrick, eu morro. Se eu peitar a Shelly, eu morro. O que eu vou fazer, mano? Meu Deus. Então eu vou mostrar a estratégia mais top para vocês agora, mano. Qual que é a estratégia? Ficar correndo pelo mapa e dando dash. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos tentar... Não, não vou tentar, não, cara. Ela já deve estar quase com o especial carregado. Ela vai me arrebentar no meio, cara. Meu Deus do céu. E ela está me seguindo, galera. Olha que bicha desgramada. Sai de mim! Ah, não, mano. Dá licença. Eu só quero completar a minha missão. Galera, ela não me larga, mano. Ah, velho. Aí, desistiu. Desistiu, rapaziada. Nossa, já vamos ficar em quarto. Beleza. A gente já pode completar a missão agora, cara. Graças a... Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus do céu. Ai! Mano, essa morte... Essa morte... Essa Shelly deve estar numa raiva de nós, galera. Que nós estamos desde o início do jogo fugindo dela, velho. Ai, meu Deus. Sai daqui! Sai! Mano. Essa é a minha estratégia, galera. Ficar dando dash, correndo... Aí! Pronto! Tá vendo como é que a estratégia funciona, mano? Eu fiquei correndo o jogo inteiro, meu parceiro. Fiquei correndo o jogo inteiro. E fiquei em segundo lugar. Se dane. Eu não precisei nem jogar, mano. Não precisei nem atacar os caras e peguei em segundo. Aprendam, galera. Eu ensinei só dessa vez. Vocês que aprendam aí, mano. Olha lá, galera. Mais 310 fichas. Muito bom, cara. Vou até fazer a somatória aqui. Nossa, velho. Mas tem ficha demais. Qual evento que ficou faltando agora, rapaziada? Esse do robô chefão e da Pan. Então eu vou fazer os dois aqui. E quando eu estiver quase terminando, eu volto com vocês aqui pra poder mostrar o total de fichas que a gente conseguiu. Certo, galera? Então vamos lá. Estamos aqui no robô chefão, beleza? Estou no último nível aqui, insano, tá? Mano, o bagulho tá muito... Nossa, eu morri. Bem na hora que eu coloquei pra gravar. Não ferrou, não vai conseguir passar isso aqui. Esse cara vai, 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 vai. Vaza, boa, meu querido, boa. Mano, eu não sei se a gente vai conseguir passar porque meu time não tá uma composição muito boa, tá? Eu, esse Bull e um Derry, mano. E o robô ainda tá com 20% de vida. Eu acho que ferrou. Nossa, mas cagamos demais agora, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, galera. Não, o outro ali parece que já desistiu. Ele já desistiu, galera. Ih, não. Os dois aliados foram derrotados. Ferrou pra mim. O que eu vou fazer aqui sozinho, mano? Tô ferrado. Ai! Nossa senhora. Meu Deus do céu. Corre, Jota C-Biolet. Corre! Meu Deus. Meu Deus. Ai, 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 ai. Vaza, 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 vaza. Bora, com calma, com calma. Não deve. Não abandona a partida, não. Nossa, mano. O robô tá muito furioso, velho. Corri. Ferrou, galera. Perdemos. Galera, eu não vou fazer essa missão, não, beleza? Porque é muito difícil. Você tem que tá com a composição formada. Não dá pra fazer jogando com aleatório, beleza? Então deixa. Essas 100 fichas aí nem vai fazer tanta diferença assim. A gente já tá no nível 31. Ó, a gente começou, estávamos aqui no nível 11 e chegamos até o nível 30, né? Liberamos aqui o Watson. Na verdade, não liberamos porque a gente precisa ativar o Brawl Pass. Mas a gente chegou no nível do Watson, como vocês podem ver. E a parada é essa aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês qual foi o total de fichas que nós conseguimos. Já volto. Vou mostrar aqui agora. Tá aí, galera. O total de fichas que nós conseguimos. 9 mil fichas, velho. Cara, é muita coisa. A gente conseguiu quase 10 mil. Se a gente tivesse o Brawl Pass, ainda tem algumas missões pra fazer lá. Se a gente tivesse, já dava pra bater 10 mil fichas. Mas como a gente não tem, aí não tem como fazer. Mas assim, igual eu falei pra vocês. Se a gente bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo, eu compro o Brawl Pass e a gente termina de fazer as missões. Beleza, rapaziada? Então é isso. Eu não tenho a conta toda aqui completa, galera. Eu deixei só a soma de ontem salva ali, ó. Que foi 6.830. Ontem eu parei em 6.830. Aí eu, ó. Não, eu vou comer alguma coisa. Eu vou assistir uma série e desliguei o computador. Por isso que eu não tenho um cálculo todo aqui desde ontem, tá? Mas é isso, rapaziada. Do total foi aí 9 mil fichas. E tamo junto demais. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, beleza? Galera, fortalece aí no like. Porque foi um vídeo muito cansativo de fazer. A gente fez aí quase 30 missões. Avançamos 20 níveis no passe de batalha. Então, mano, épico demais. Tamo junto, galera. Aquele forte abraço e fui! Tchau, tchau! Obrigado.